Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de perjetivo. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem. Galera, olha só, hoje eu vou iniciar um servidor novo, tropa, porque esse servidorzinho tá bem lagadinho, né, galera? E eu vou iniciar um novo servidor, então, tropa, vou tentar iniciar um servidor América do Norte. Comecei a jogar um servidorzinho europeu, tropa, só que o servidor europeu, infelizmente, tava melhor do que o servidor América do Norte, né, galera? Pra gente que é BR, o América do Norte, apesar de tá mais perto, tava mais lagado que o servidor europeu, tropa. Só que o servidor europeu acabou começando isso bastante, né, tropa? Tem muito bug, né, tropa? Muito bug mesmo. Tem o bug do drop, né, que acaba o tempo e não abre o drop. Tem o bug também do Ember, né, tropa, que não tá contando o Ember como energia, fica o Ember lá na base. Aparentemente ficaria legal, né, tropa? Fica como se fosse o modo antigo de Ember. Só que não conta o Ember, né, tropa? Então não adianta você ficar guardando o Ember na base, se não tava contando o Ember. Falando em Ember, tropa, antes de eu sair do servidor aqui, tropa, eu não vou sair de bombejada não, tropa. Tem uns galão aqui, você já deve ter prestado atenção, tem uns galão e tem uns negócios também que dá choque, né, tropa? Se você bate nesses negócios que dá choque, ele dá choque em tudo que tiver perto, ele dá pra matar zumbi, tá? Eu vou fazer uma estratégia, galera, uma pegadinha, né, tipo uma trap com esses platinhos, né, tropa? Eu vou fazer um vídeo, galera, inteiro só de trap, galera. Vou fazer a primeira base trap do projetivo. Mas, Alfa, você falou isso no vídeo, Alfa, agora todo mundo vai fazer base trap porque vai querer ser o primeiro. Não importa, tropa, não importa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida, tropa, é que se te copiam, é porque você tá fazendo um bom trabalho, tá? Você tá sendo um exemplo, é por isso que tão te copiando. Na verdade, não tão querendo te copiar, tão querendo seguir o seu caminho. Então, se tão copiando você, tão querendo fazer a mesma coisa que você faz, isso é um bom sinal, Platinovus, que é um sinal que você tá fazendo a coisa certa, tá fazendo uma boa coisa, né, uma boa ação. Você está sendo exemplo e também uma inspiração pra outras pessoas, tropa. E quando isso acontecer, você deve ficar feliz com isso, Platinovus, que não com raiva, bem, porque se ninguém te copia, quer dizer o quê? Porque você não tá fazendo nada de bom, você não tá fazendo nada legal, Platinovus. Quem vai copiar alguém que faz a coisa errada, coisa que só que não presta, né, bem? Mas enfim, Platinovus, vamos voltar pro nosso vídeo aqui, galera, porque senão daqui a pouco eu não sei nem o que eu tô falando mais. Deixa eu dar um tiro nesse vídeo. Olha lá, tropa, tá vendo? Você dá um tiro naquele treco ali, você atira e explode, tropa. Eu vou esperar um pouquinho que... Eu acho que rapidamente eles respawnam, galera. Eu vou avisar na rodada de guerra aqui, só que eu tô no servidor gringo, então eu vou ter que falar em inglês aqui, né, tropa. Escrever em inglês ali, né? E aí eu vou escrever, vou passar a localização e vou esperar que alguém venha aqui pegar esse ember, galera. Vou só tirar daqui, porque senão ele vai sumir. Deixa eu pegar só o ember mesmo. Aí eu vou ficar esperando, galera, porque daqui a pouquinho já vai aparecer alguém. Eu acabei de sair daqui. Tropa, só foi eu pegar o ember, falei pra você, galera, os caras acabaram de passar correndo aqui, ó. E eu nem avisei nada na rodada de guerra. Tá aí lá na minha base, ó. Bom, se ele tá aí na base, vai voltar, tropa. Estão em dois. Boa, tá voltando, tá voltando, tropa. Caramba, galera, não resetou o negócio ainda, mas vou deixar aqui, ó. Ó a trepe, tropa, ó a trepe, bem. Já caiu na trepe hoje, Pritinovski. Boa, galera, tem que achar um lugar pra se esconder agora, né, tropa. Os dois provavelmente vai estar armado, né, galera? Aí vai ser meio complicado. Só que se ele estiver... Eu tô com roupa de steel, tropa, então é roupa de ferro, na verdade, né? Então se ele estiver de tombstone, com certeza eu vou matar ele. Eu tô com uma AK, né, galera, AK. Ó, chegou, chegou. Oi, Platina, surpresa, liberador, liberador. Morreu com a bosta. Platina, respeito, ó, fã bem. Achou que ia pegar o ember assim facilmente, tropa. Olha isso, olha lá o outro correndo. Sinto muito, viu, Platina, mas não dá. Não tem como correr de uma AK. Ai, você tá quente, liberador, não morre, não é? Liberador, 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 não morre, não morre com a bosta. Platina, respeito, ó, fã bem. Platina, achou que ia pegar o emberzinho assim fácil, Platinovski. Como assim, bem, não funciona essa coisa assim, Platina? Lembre-se, tudo que vem fácil, vai fácil, bem. E tudo que vem difícil, vai mais difícil ainda. Resumindo, você sempre se lasca, bem. Bom, tem um dropzinho aqui, galera, eu aproveito pra chegar nesse drop também. Eu escutei uns caras trocando tiro aqui já, galera, só que era de sniper. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Boa, ó, ele, ó, matou o cara. Não matou ainda não. Boa, agora matou. Vai tá looteando, ó. Parado looteando, ó, lá o que eu falo pra vocês, tropa, ó. Liberador, liberador, morreu com a bosta. Tá vendo que eu falo pra vocês, galera? Ele nem sonhava que eu tava aqui, ó. Preciso ter matado ele com a sniper só pra zoar ele. Desculpa, cavalinho, mas dessa vez eu vou ter que te matar. Eu vou fazer igual Platina aqui, tropa, ó. Vou esperar que venha alguém, mas acho que não vai vir ninguém, não. Só porque toda vez que você quer mostrar alguma coisa, nunca acontece, né, tropa? É sempre assim. Ó, Platina aqui, ó. Tá vendo, ó, com o bastãozinho, galera? Se eu tô com a mochila aberta ali pegando loot, ó, já era, já ia tomar o famoso. Uma coisa que eu sempre pego também, tem muita gente que não faz isso, galera. Pega o loot do cara, pega só bandagem ou madeira, alguma coisa ali. Aí o cara sempre deixa o bastão ou o facão no chão. Aí o cara vai e renasce perto, o cara vai lá, pega o facão e mata com o facão que você deixou no chão. Ou o bastão, né? O Platinoz não precisa nem ter o trabalho de ir lá e farmar uma árvore rapidinho e fazer outro bastão, né? O próprio bastão que ele já tinha, ele pega de volta e acaba te matando. Ó, o tempo do drop aqui já tá acabando, galera. Acho que não vou nem pegar esse drop, não. Vou só matar esse outro cavalo também. Deixar esses Platinoz tudo de a pé. Aí, galera, ó, de novo, bugou, ó. E aqui é o servidor América do Norte, né? Tá tudo bugado o servidor drop, não adianta. Eu já mandei mensagem, galera, lá pro RectEv. Eu tô esperando ele responder, drop. Final de semana, agora, dificilmente vai responder, né, drop. Eu passei alguns bugs, né, galera, que eu descobri aqui do jogo. E também perguntei a respeito de servidor BR, né, galera? Pra ver se tem alguma previsão, né, drop. E essa previsão pra quanto tempo. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, galera, é uma das coisas mais complicadas, drop. Pra nós que é BR aqui, pra nós tá sendo a maior dificuldade, tá sendo essa. É o do servidor. Muita gente tá falando, né? Ah, mas os bugs também tá muito ruim. Mas, galera, a maioria desses bugs, 90% desses bugs que tá acontecendo com a gente BR, é por causa do servidor que é muito longe, galera. A gente não tem um servidor BR. Então, eu acredito, se colocar um servidor BR, vai resolver 90% desses bugs, drop. Bug de duplicar loot, que eu já tô sabendo que tem muita gente falando desse negócio de bug de duplicar loot. Tem um bug também de você morrer e não perder a roupa, alguma coisa assim. Ou fabricar a roupa depois que morre. Eu não entendi, drop. Eu diria como é que funciona. Mas, assim que eu descobri também, eu já vou reportar isso daí, drop. Infelizmente, eu tenho que descobrir sozinho, né, galera. Os Platina, em vez de eles reportarem esse bug, né, fazer um jogo legal, né, galera. Pra quando lançar, tiver um jogo top. Aí, não, eu prefiro se aproveitar de bug. Mas, se fosse uma outra empresa, galera, eu também faria a mesma coisa. Se fosse uma empresa que você falasse e não tá nem aí pra você, eu faria a mesma coisa. E eu usar bug mesmo. É a mesma coisa que eu faço lá no Lash. Eu uso bug, qualquer bug que eu descobri, eu já até aviso pra vocês. Ó, usa esse novo bug que tá muito apelão. Agora, aqui não, drop. Aqui você reporta um bug rapidamente e já faz o mais rápido possível pra poder arrumar. Então, é melhor pra gente, galera, reportar o bug que você descobrir ali, ó. Uma pedra que dá pra construir dentro, qualquer coisa. Bom, galera, entrei aqui no servidorzinho novo que eu falei pra vocês. Vou fazer uma base pirâmide aqui, galera. Uma das maiores bases pirâmides já feitas, tá. Vou fazer ela parede dupla, tá, drop. Pra quem não sabe, tem um vídeo aí no canal explicando como que faz a base parede dupla, tá. Do mesmo jeito que qualquer outro jogo, galera, dá pra você fazer parede dupla. Apenas puxando a nove fundações, tá. E depois você vem, quebra a última, deixa uma fundação a última e quebra as outras outras que você fabricou. Que você construiu, né. E vem colocando parede triangular e depois na última você coloca quadrado de novo e fica esse espaço aí. Mas enfim, se você não sabe fazer base parede dupla, é só pesquisar aqui no canal do Alpha. Tem um vídeo aí explicando como é que faz base parede dupla, beleza. E aqui eu vou fazer uma base pirâmide, né, galera. Vou fazer um quadradinho, só uma basezinha pirâmide pequenininha primeiro. Aí eu vou começar a juntar o loot, né, tropa. Pra início do servidor tá muito top. E aí conforme o servidor vai avançando, eu vou avançando a base também, galera. Vou aumentando ela de tamanho, tá. Vou tentar fazer essa base pirâmide aqui, galera, com pelo menos umas oito fundações. Ó, aqui já tem uma upada na base também, né, galera. Eu até tinha, quando eu cheguei aqui pra fazer a base, eu já tinha quase 10k de ferro, uns 8k de pedra, se eu não me engano. 6k de ferro, 8k de pedra e 8k de madeira, tropa. Até tinha já colocado no gabinete ali pra não morrer, caso, não perder, caso morresse. Lembrando também, Platinovski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos também, viu. Bom, tem esse vídeo aqui, galera. Dentro do vídeo, tropa, a qualquer momento eu posso colocar códigos pra vocês aí, tá bom. Eu vou colocar aqui dentro do vídeo, tá, galera. Não vou fazer igual os outros lá que eu coloquei nos comentários aí, beleza. Não avisei pra vocês antes que eu ia colocar, né, galera. Como eu falei pra vocês, Platinovski. Então, já vai aparecer pra vocês agora aí, galera. 5 códigos na tela, tá. Lembrando, Platinovski, já pegou um. Se você já tem o seu, não atrapalhe os outros, galera. Porque vai acabar atrapalhando muito, tá. Tem muita gente ainda que não pegou, tá bom. Bom, vou colocar mais uma etapa de fundação aqui. Vou aumentar ela um pouquinho mais. Como ela é uma base pirâmide bem grandinha já, galera. E por dentro ali é parede dupla. Então, eu não vou precisar colocar parede por dentro desse daqui, tá. Eu vou colocar só a paredinha mesmo por dentro aqui da... Só o roof por fora, né, tropa. Porque já vai ficar uma base gigantesca aqui. Aqui vai ficar espaçoso. Acabei colocando errado o teto de baixo. Depois tem que destruir o teto de baixo e fazer de novo ali pra ficar certo. Mas eu vou terminar de fazê-la aqui. Porque daí, quando eu destruir ali, não vai cair toda a base, né, tropa. Vai cair só o teto de cima. Bom, o teto de baixo não tem como, né, Platinovski? Se for embaixo, é assoalho, bem. Platin! Ó, o teto, assoalho, bem. Bom, aqui mais um teto. E aqui outro. Ah, aquele do meio nem precisava também. Bom, só mais uma meia paredezinha aqui agora. Mais uma aqui. Só que dá pra colocar uma rastreadora aqui em cima, né, galera. Aí, tropa. Eu vou deixar ela desse tamanho aqui por enquanto. Mas eu ainda pretendo aumentar ela mais duas fundações, viu, tropa. Essa base de pirâmide aqui no final, ela vai ficar do tamanho desse círculo aqui, galera. Vai ficar uma base de pirâmide gigantesca, tropa. Ó, aqui de novo eu coloquei a fundação errada, ó. Que ia dar o mesmo problema que deu lá em cima naquela hora. Já vou consertar logo. É uma base segura? Não sei, galera. Pra esse jogo aqui eu ainda não sei. Bom, é três coisas, galera, que pra mim é essencial arrumar o mais rápido possível. O que é, tropa? Primeiro, servidor BR. A segunda coisa é a movimentação do personagem. E a terceira coisa, galera, é a questão do lust de raid, né. São as três coisas aí essencial, tropa. Literalmente essencial. Tem que ser o mais rápido possível consertar isso daí. Tem centenas de outras coisas. Bug, modo de jogo também que tem que melhorar ainda. Tem que arrumar também. Mas, como eu falo pra você, galera, o que tem mais pressa aí é essa questão. Essas três questões, hein. Comenta aí no vídeo pra nós o que você achou da base pirâmide do Alphaben. Valeu e fui!